Você acompanhou ao vivo aqui na TV Tribuna o Olinda Bier. Foram 60 mil pessoas na maior prévia de carnaval do Brasil. Confira aqui. Depois de dois anos de pandemia, a maior prévia carnavalesca do Brasil voltou a ser realizada. E mesmo debaixo de um sol escaldante, quem veio ao Olinda Bier 2023 aproveitou bastante. O melhor carnaval que eu já vivi. É o melhor. E o calor? É irrelevante. O melhor folia. Já estava com saudade no carnaval e depois de dois anos que voltou, está melhor do que nunca. Está perfeito. Tudo de bom. Um luxo. Estou louca. Segundo ano que eu venho e é senhor que eu venho pela primeira vez. Vou para São Paulo. Vou morar lá. Hoje é a última oportunidade de morrer com minha velha, com minha coroa. Tem que ter muita energia. O carnaval está só começando. Olinda Bier é a maior prévia do mundo. Parabéns, Manifolia, Tribuna. Tamo junto. Para comemorar os 25 anos do Olinda Bier, uma mega estrutura foi montada na área externa do Centro de Convenções em Olinda. Nestes dois palcos, cantaram artistas dos ritmos axé, pagode, forró e brega. 25 anos é uma data muito emblemática para a gente. Um evento que é dificílimo de produzir. Um evento que começa às 10 da manhã, acaba às 10 da noite. Os maiores artistas do Brasil, a gente consegue reunir todos os ritmos. O Olinda Bier é uma festa muito democrática. Sempre com o maior artista daquele ritmo. Então a gente tem a rainha do axé, Ivete Sangalo. Aí a gente tem o maior artista do forró, que é o Wesley Safadão. O maior do pagode, Tiaguinho. O maior do piseiro, o João Gomes. O maior da swingueira, o Léo Santana. Aí você tem um rei, como o Bel Martins, que está todo ano com a gente. Você tem uma grande novidade esse ano, que são as duas rainhas daqui de Recife, Priscila Sena e Rafaela Santos. Priscila Sena foi a primeira a subir no palco. A cantora pernambucana, que comemorou a volta do carnaval, trouxe para os fulhões um repertório bastante diversificado. Estou muito feliz. A realização de um sonho está aqui. Dois anos aí na pandemia, já estava confirmada, há dois anos atrás. Mas graças a Deus, esse ano de 2023, eu estou aqui no palco. Estou muito feliz. A segunda atração foi o cantor Bel Marques. Quando o baiano soltou a voz, ninguém ficou parado. Eu participei de todas, mas é assim, cada vez que eu chego aqui na Olinda Bia, eu me surpreendo. Mas estou muito feliz. É um momento muito especial. O show está esgotado e isso é muito importante para o entretenimento do Brasil. Logo depois, foi a vez de Wesley Safadão, cantando os sucessos do tempo da Garota Safada. E atuais, o artista levantou o público. Teve gente que não se conteve invadir o palco. 10 horas da manhã, tem 30, 40, 50 mil pessoas. Eu acredito que são poucos lugares ou talvez só aqui mesmo que isso acontece. E isso aumenta a energia, aumenta o calor humano, sem dúvida nenhuma. A gente pula-se de vestido, pega um bronze. Só tem coisas positivas na Olinda Bia. Eu dei tudo de mim, me diverti muito. Estamos ao vivo. Um beijo. Alô, tribuna! E quando a gente pensou que o público havia cansado, Ivete chegou e levantou poeira. Tira o pé do chão! Uma das atrações mais esperadas do Olinda Bia foi o cantor Leo Santana, o intérprete da música Zona de Perigo, que concorre ao hit do carnaval deste ano. É o momento, de fato, pra gente celebrar muito hoje aqui, em 5 anos, no Rio de Janeiro. Eu creio que eu estou fazendo parte, acho que umas 10 ou 15 em sóio. Vai ter desde os anos. Vem desde os anos, vai! Tem que ter, senão vamos no Recife que mata. Quem também fez a alegria do público foi o cantor pernambucano João Gomes, fenômeno que surgiu durante a pandemia e colocou mais de 100 mil pessoas no marco zero do Recife. É muito o que agradecer. Foi esse povo aqui de Pernambuco que me levou para o Brasil inteiro. Estar aqui é mais um presente que a galera do Pernambuco pode me dar. Estou precisando de nego não ver. Estou nem aí pra roler, nem aí pra roler, só estou querendo você. O evento não tinha nem terminado, mas já tinha gente com saudades. Estou com saudade e não vejo a hora de chegar em 2024 de novo. Melhor, melhor evento. Não vejo a hora de chegar em 2024 pra estar aqui novamente. Todo ano eu venho, todo ano.